Eu tava namorando, pensando em se casar Fui na casa do sogrão E pedi sua filha pra namorar Eu tava namorando, pensando em se casar Fui na casa do sogrão E pedi sua filha pra namorar E hoje eu vou ver meu mozão Nossa, que firmeza Nossa, que firmeza Nossa, que firmeza Hoje eu vou ver meu mozão Nossa, que firmeza Nossa, que firmeza Hoje eu vou ver a minha princesa E eu às vezes tinha uns pensamentos estranhos Queria até te largar Mas a minha mente mudou Eu pensei amor Não vou te deixar Hoje eu vou te visitar Vou te dar um beijo e te abraçar E hoje eu vou ver meu mozão Nossa, que firmeza Nossa, que firmeza Nossa, que firmeza Nossa, que firmeza Hoje eu vou ver meu mozão Nossa, que firmeza Nossa, que firmeza Hoje eu vou ver meu mozão Hoje eu vou ver meu mozão Vou ver minha princesa Nossa, que firmeza Hoje eu vou ver a minha princesa Uma mulher Um idiomativo É o fenômeno O terror dos modinhas Tchau, tchau